E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho, tá começando mais um videozinho de Path of Titans E hoje eu estou jogando com o meu juvenil Anodontossauro E vamos tentar fazer algumas quests aqui e não falecer Esse Anodontossauro a gente criou ao vivo, tá? Nas lives aí, deu até uma zoadinha O nome dele, pro incrível que pareça, é Pedregulho e Mariposa É o nome do meu Anodontossauro E ele tá aqui, bichinho bonitinho, já toca mordidinho Rabada Opa Ih, ferrou Ferrou Dois Anodontossauros Aparentemente eles não querem treta Vamos jogar aqui com o Anodontossauro, ver o que acontece Tinha muito tempo quando jogava com esse herbivo, muito tempo mesmo E cara, ele ficou bem legal, eu sou juvenil ainda E sobre essa barrinha amarela em cima do HP, é a barra do seu status Por exemplo, eu tô ali mais ou menos na segunda barrinha do juvenil Quando eu completar essa barra laranja até o final ali onde está a sede Aí eu cresço pra adolescente, entendeu? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Tá, vamos fazer quests aqui O negócio é ir fazendo quests, galera Fazendo quests você cresce bem rápido Ainda bem, bem rápido Não, mas... Na medida do possível, né? Então fica com o convite aqui Vem pra live ver as lives, cara Tá muito divertido A gente tá jogando PF lá, tá O pano dinossauro Jogando, zoando, batendo papo Tá bem interessante, hein? Cortaram minha onda aí Edu, não tem Lay Queer aqui não Tem, só vai em seguida Oxi Vocês entenderam o que aconteceu aqui agora? Tem alguém aí pra cá, hein? Eu ouvi barulho de alguém, hein? Ó Tem alguém pra cá Eu tô ouvindo mastigando Só não sei onde exatamente ele tá Mas que tem, tem Olha lá, achei ela Lá na frente, tá vendo a linha da carcaça? Tá vindo pra cima, ó Caraca, será que é pra mim? É uma coisa que dá uma rabada É um alossauro Tá doido... Tá... Ele já tá quase que era adulto, já Tô bem a sub Tá, aparentemente ele foi embora Não, eu já entrei aqui no modo crush aqui Pra quem não sabe Você aperta o control Você fica num modo que você fica com bem mais defesa Né? Você fica totalmente fechado As suas partes vulneráveis Seriam a parte de... A parte de baixo, né? Fica totalmente fechada Então você fica só com a sua parte ossa e a clava Tá bom? Vamos ver se ele vai embora mesmo Mas a gente levanta E essa quest Vamos ver teu pé daqui correndo Será que já terminou de comer um pouquinho? Ah, já terminou de comer um pouquinho Ele tá me imersando, ó Ele tá querendo briga Vou morrer, ele é muito maior que eu Ou será que não? Vai tomar rabada Já tem um tamanho pra quebrar a perna dele, já Vai tomar rabada Cara, esse bicho tá me trollando Só pode Vou perder minha quase quase você, ó desgraçado Pior que sou juvenilzinho ainda, cara Ele já é sub-adulto, já Aparentemente ele já é sub-adulto Vou ficar mentindo no saco Vou dar rabada nesse cara, mano Vou partir pra agressão, hein Não estou com paciência, meu irmão Se for me matar, mata logo Já perdi minha quase cara de você Que tá mandando o convite de grupo Calma, não vai entrar no seu grupo não Você é carnívoro, pô Sai fora Ele se muda ameaçar mesmo, cara Vai embora, Alossauro Caraca, mano Maluco enjoado, velho Muito Chato Vai querer só uma mulher pra você Ih, se bobear dá pra eu fazer a missão ainda em um minuto É só não parar pra mais nada Vamos tentar fazer essa missão aí Eita, tem um Alossauro aqui Relaxa, Alossauro Paz e amor Não quer parar ali não, hein O nego vai querer te matar aí, hein Ai, será que dá? Tô quase lá Não O Alossauro O Alossauro vindo aqui Vai tomar rabada, hein Quebrou 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 a perna E aí Quebrei a perna dele, mano E aí, cara Quer vir mais? Quer vir mais brigar? Não quero Quebrei a perna dele, mano Olha que não é muito longe não Vamos fazer essa quest aqui Já tomou uma, mano Vai tomar outra Vai tomar outra, hein Esse baby já vai levar outra Cara, tomou Assim, é outra coisa também Não sei se vocês repararam Agora quando eu dei um Um dano nele, né Foi um, digamos, um debuff Quebrei a perna dele Apareceu pra mim Quanto tempo ele iria ficar Com a perna quebrada Aparece isso também agora, tá? Tudo bem Tá, nesse riacho aqui Eu sei que tem branch Vamos coletar Ajudar a galera Sim, tá demorando bastante a crescer A dica que eu tenho É você achar um local Que dê bastante quest fácil Tipo, coletar Leech Acorn Um lugar que tenha bastante disso Você fica ali Vai fazendo a quest Vai resetar E que tem a comida também Pra você não morrer de fome De toda hora que você completar Vai resetar pra botar outra quest Tipo, coletar Lake Weed Ou branch mesmo Essa quest aqui até que é fácil de fazer Você ficar num local desse Que você faz bastante quest rápido E vai te dando esse pushzinho De growth Você consegue Opa mais rápido Depois eu vou Dar uma pesquisadinha Alguns lugares bons De fazer quest E ver se eu faço um vídeo Vocês querem? Comentem aí Locais ideais Poxa, o que tá vendo aqui? É um esteguinho Ele topou, ó O esteguinho topou o grupo Eu tô no grupo do estego E aí, meu querido? E isso aqui é estego não, Juninho Isso aqui é um quentrossauro, Juninho Ô, meu Deus Meu Deus Viu um quentrossauro Achei que era estego Pô, agora o estego Assim, meio que é estego O Kena tá me ajudando A fazer quest aqui, ó Ele falou que vai coletar Lake Weed Aqui, ó Ele chamou O maluco Gente boa, mano Achei o quentrossinho Brabíssimo aqui, ó Eita Meu Deus Um espino Eu tenho que completar Quase de Lake Weed Deixa eu fazer mais Pegar mais quatro Boa Mais um boostzinho Tomar cuidado Com o espinossauro Meteu o pé daqui, né Olha o tamanzão Do espino, velho Eu vou comer aqui Será que tem comida? Esse pau espino Nem reparou a gente, cara Pô, muito grande O espinossauro ali É verdade Dá um berra pra ele Mas então, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Muito obrigado Que você assistiu até aqui Esse aí foi o vídeo Jogando de Anodontossauro Juvenil Não consegui crescer A minha intenção Era Crescer, né No Crescer o meu Anodontossauro Mas não deu Tá bem complicado De crescer mesmo Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito No canal Já considera se inscrever É de graça Você ajuda muito o canal A crescer Se você puder Compartilhar pro seu amigo Também pra poder Ajudar na divulgação Do meu conteúdo Eu ficaria muito grato Na descrição Também tem minhas redes sociais Com links como Instagram Discord Todo local que você pode Me achar E conversar comigo Beleza? Mas então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que você tenha tudo bom Com vocês Valeu Valeu Tchau 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 Tchau